Você sabia que se você pegar uma folha santa e estiver com os pés inchados, se você pegar essa folha, levar ao fogão, der uma amornadinha de leve e colocar sobre o seu pé inchado, o seu pé vai melhorar? Então, pode ter certeza, eu já fiz isso várias vezes. Além de tudo, pessoal, a folha santa é ótima para ajudar o nosso intestino, problemas estomacais, gastrites. Então, você pode pegar uma folhezinha da folha santa e comer. E ela realmente vai ajudar a aliviar os nossos sintomas de gastrite. Além de ser maravilhosa para desinchar os pés. Faça isso e você vai ser mais feliz. E vem comigo, me siga aí que eu ensino você a usar coisas naturais que você tem em casa ou que você pode plantar em um vaso e ter facinho para cuidar da sua saúde de maneira natural. E olha para os pés, essa folha é maravilhosa.